Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, Se tu também compreendesses hoje, o que te pode trazer a paz? Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, queridos padres, nós estamos na penúltima semana do ano litúrgico, do ano da Igreja. No próximo domingo, com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós entraremos na última semana do ano. Deste próximo domingo a oito, já no entardecer do sábado, começaremos um novo ano litúrgico, com o tempo do advento, às quatro semanas, em preparação para o Santo Natal. O ano novo da Igreja não começa a primeiro de janeiro, não existe na liturgia cristã festa de ano novo, não existe. O dia de ano, primeiro de janeiro, é dia solene para a Igreja, porque é oitava do Natal, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, não é porque é ano novo. Pois bem, nos últimos dias do ano litúrgico, a liturgia, a Palavra de Deus, nos quer fazer recordar que tudo passa, que a vida passa. Um ano se vai, um ano novo vai começar, tudo passa. Nós estamos caminhando como um rio corre para o mar, nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor. nós estamos caminhando para o definitivo, para o que não passa. É isso que a Palavra de Deus nos quer recordar, para que a gente viva bem os dias da nossa vida. Aquilo que a Palavra de Deus diz no Salmo, ensinai-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração descubra a sabedoria. Pois bem, é nesta visão que aparecem essas leituras de hoje. Primeiro, do primeiro livro dos Macabeus, que estamos ouvindo toda esta semana e vamos ouvir ainda na próxima semana. Foi um tempo terrível para o povo de Deus. Era o século III antes de Cristo e quem mandava na Terra Santa eram os gregos, sobretudo, os reis descendentes do general de Antíoco, general de Alexandre Magno, Alexandre o Grande da Macedônia. E esses reis, dentre esses reis, surgiu um que era pior que os outros, o rei Antíoco IV. ele se considerava ele mesmo divino, ele se considerava a si próprio uma manifestação dos deuses, tanto que colocou nele o apelido de Epífanes, ele se considerava uma epifania, uma manifestação dos deuses. E o sonho dele é que todos os povos do seu império, do seu reino, tivessem a religião dos gregos. E por isso, impôs ao povo de Israel a religião dos gregos. Primeiro, colocou no templo uma estátua gigante de um ídolo, Zeus Olímpico. Imaginem para um judeu encontrar no templo santo de Deus uma estátua de um ídolo. Daniel vai chamar isso a abominação da desolação. Depois, proibiu que se tivessem os livros da lei. Queria destruí-los todos, arrancar Deus da memória e do coração do povo de Israel. Depois, proibiu que se circuncidassem as crianças recém-nascidas, conforme a lei mandava. E queria obrigar os judeus a comer carne de porco, o que era proibido pela lei de Moisés. Para nós, não é mais proibido, Jesus declarou tudo, é tudo puro, mas na lei antiga era proibido. E obrigava os judeus a violar o sábado, a não guardar o sábado. Tudo isso sob pena de morte. A perseguição foi muito dura, muito inclemente, muito cruel. E agora? O que os judeus iriam fazer? Para completar, muitos judeus se venderam para essa ideia maldita. Achavam, não, cumprir a lei desse jeito vai ser muito para trás, cumprir a lei é ser fechado, cumprir a lei é muito radical, vamos dialogar com os gregos, o que é que tem? Adorar também um pouquinho aquela velha história, o que é que tem? Acender uma velinha para Deus e outra para o diabo. o que é que tem? Muitos judeus caíram nessa armadilha, muitos judeus renegaram a fé, muitos judeus para ficar bem com todo mundo, mascararam a sua fé. E vejam, na leitura de hoje o que acontece? O rei manda a várias cidades emissários para que deem banquetes festivos nas praças com carne de porco, com comidas impuras para os judeus e oferecer sacrifícios aos ídolos. Que judeus importantes de cada cidade oferecessem sacrifícios à vista de todos, para desmoralizar tudo. E assim chegam na cidade de Modim. E lá, Matatias, que era respeitado, já com a certa idade, cercado de filhos, é escolhido para oferecer sacrifícios aos deuses. Se não oferece, é inimigo do rei, virão as consequências. E agora? O que você faria? Cuidado com a resposta. Porque é muito fácil sentadinho aí no banco dizer eu não ofereceria. É muito fácil. Será que de vez em quando a gente não acende uma velinha para o que não é de Deus? Será que de vez em quando a gente não faz uma concessãozinha para o espírito do mundo? Desculpa esfarrapada não falta. Não precisa ser radical, a gente dialoga, a gente em nome disso se trai a fé, em nome disso se foge da radicalidade do evangelho? O que você faria? Pois bem, Matatias não oferece o sacrifício, não oferece. Matatias prefere perder a vida atrair a aliança, atrair o seu Deus, atrair a fé dos seus pais. Mas alguns judeus, aqui no caso um vendido se levanta e diz, não, eu ofereço. E Matatias então, tomado de indignação, mata aquele judeu, voa em cima dele, diz aqui o texto, tomado de santo zelo, voa em cima daquele judeu apóstata, daquele judeu que queima incenso para um ídolo e o mata. E tomado mesmo de ira, mata também os emissários do rei. E aí não tem mais jeito. Adeus a vida cômoda, adeus a vida que tinha, vai ter de fugir. Sai gritando pela cidade, quem ama a lei de Deus, quem ama a justiça, justiça na Bíblia quer dizer cumprir os preceitos de Deus. José, o esposo de Maria era um homem justo, quer dizer, cumpria os preceitos de Deus. A gente diz hoje, é uma pessoa piedosa. Então, quem tem piedade, quem tem temor de Deus, venha comigo. E fugiram para as montanhas, assim começou a revolta dos macabeus, que vai terminar expulsando os gregos da terra santa. Mas vejam, aqui o que interessa é isso. O que a palavra de Deus hoje quer nos mostrar é isso. É que ser de Deus, caminhar com Deus, não é fácil. Ser de Deus, caminhar com Deus, nos coloca diante de decisões na vida. Jesus mesmo disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como? Se Ele diz, eu vos dou a paz. a paz, sim, a paz do nosso coração, sim, a paz de ter Deus na nossa vida, a paz de experimentar em nós o Santo Espírito, sim, mas essa paz não é uma paz frouxa, não é uma paz de medo, não é uma paz de comodismo, não é uma paz de covardia. Essa paz é uma paz de luta. Por isso, Ele diz, desde os dias de João Batista, o reino de Deus sofre violência e só os violentos o conquistam. Que violência é essa? A violência no meu coração contra o pecado, a violência no meu coração contra o que é mundano, a violência no meu coração contra tudo aquilo que em mim me afasta de Deus, que em mim quer tomar o lugar de Deus na minha vida, que em mim me fecha para o Senhor e para os irmãos. Há uma luta a ser travada no coração de todos nós. E quando termina? Na hora da morte. Na hora da morte. Mas é uma luta. E eu vencerei? A nós cabe lutar. Deus é quem dá a vitória. mas olhe no seu coração. Olhe no seu coração quanto de luta tem para ser feita. Quanto de evangelização em regiões inteiras do seu coração tem que ser feita. Nesse sentido também o evangelho de hoje. Jesus se aproxima Jesus se aproxima de Jerusalém olha a cidade e começa a chorar. Jerusalém é a igreja mas Jerusalém também sou eu Jerusalém é você. E Jesus começa a chorar sobre a cidade e diz diz a Jerusalém diz a igreja diz a mim diz a você se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz o que pode nos trazer a paz aquela paz de verdade que o mundo não pode dar nem pode tirar só Jesus nos dá essa paz ele é a paz quando a gente experimenta quando a gente tem o Senhor venha o que vier na vida venha o que vier a gente é forte não é forte porque as coisas de fora exteriores saem como a gente espera não é forte porque tudo dá certo pra gente é forte porque nossa vida porque nossa existência porque nosso coração estão ancorados na rocha e a rocha é Cristo ah se tu Jerusalém soubesses o que te pode trazer a paz mesmo na luta eu posso estar chorando e estar em paz eu posso estar lutando e estar em paz eu posso ter uma perda sofrer uma derrota e estar em paz se Cristo cheio do seu Espírito Santo estiver no centro do meu coração ah Jerusalém se tu soubesses o que te pode trazer a paz triste daquele cuja felicidade depende dos acontecimentos exteriores coitado daquele que coloca sua paz nas coisas de fora porque nunca estará em paz ainda que consiga tudo não terá paz porque tem medo de perdê-las e um dia vai perder mesmo porque tudo passa a paz verdadeira a vida verdadeira a plenitude verdadeira a gente só encontra em Jesus nosso Senhor ah se o mundo soubesse vejam quando pessoas se drogam o que buscam uma sensação de bem-estar de força de plenitude de paz mas é mentirosa quando roubam dinheiro público até não poder mais mensalão petrolão e tanto que a gente ainda vai ver na história desse Brasil o que procuram a sensação de poder de força de segurança que não traz a paz quando se procura prazer sem limites fazer tudo o que quer quando se procura o sucesso para ser tido como importante o que se procura uma sensação de plenitude de paz que também não pode ser encontrado quanta gente famosa e grande que morre de overdose que cai numa depressão violenta que vive desajustado uma vida sem sentido porque a paz a verdadeira paz não vem de fora das coisas vem de Jesus presente no nosso coração desde o nosso batismo na força do Espírito Santo ah se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz agora porém isso está escondido aos teus olhos e aí Jesus diz a Jerusalém dias virão em que os inimigos farão tricheiras contra ti te cercarão de todos os lados esmagarão a ti teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada olhe meus irmãos a nossa atitude diante de Cristo que passa pela nossa vida não fica nunca sem efeito fechar-se para Cristo destrói a minha vida fechar-se para Cristo ter eu próprio como o meu Senhor como o meu Deus vai fazendo o que sobre a minha vida com que sobre a minha vida não fique pedra sobre pedra tudo vai se desagregando porque falta o sentido para a minha vida qual é o sentido da nossa vida qual é o sentido o eixo que pode realmente fazer a vida valer a pena seja na alegria que na tristeza seja no sucesso que na derrota seja na saúde que na doença seja no nascer que no morrer somente Cristo porque nem a vida nem a morte nem criatura alguma nos poderão separar do amor de Cristo mas isso exige que eu me decida por Cristo e decidir-me por Ele é uma luta de cada dia como judeus da época dos macabeus do rei antíoco epífanes quarto como Jerusalém como Israel os judeus do tempo de Jesus como nós hoje decidir-se por Cristo na vida miúda de cada dia nas minhas escolhas nas minhas dificuldades nas minhas lutas fraquezas nas feridas do meu coração sejam psicológicas sejam morais decidir-me por Cristo buscá-Lo lutar para abrir meu coração para Ele lutar para deixar que Ele reine na minha vida essa é a grande riqueza este é o sentido da vida isto faz a vida valer a pena queridos irmãos e irmãs somos cristãos cristãos no mundo que vai perdendo o sentido numa sociedade que vai se desagregando a gente escuta hoje ideias coisas discussões opiniões que a gente nunca imaginou que iria ver coisas que a gente diz meu Deus do céu é que à medida em que o mundo se distancia do seu eixo do seu centro que é o Senhor ele vai perdendo o rumo tire o eixo da roda da bicicleta os raios ficam sem prumo os raios se desencontram é o retrato da sociedade de hoje vida sem sentido famílias desagregadas violência droga insegurança corrupção desmoralização das instituições da sociedade e tudo mais podem se dar tantas explicações sobre isso mas o motivo fundamental mais profundo é a falta de Deus uma sociedade que se fecha para Cristo que tirou Cristo das suas instituições que tirou Cristo como inspiração que organiza o tecido a vida social nós vivemos num mundo que padece de fome de sentido qual o sentido da vida qual a luz que poderia iluminar serena e fortemente a nossa sociedade pois bem cristãos nós temos essa luz é Jesus nosso Senhor um grande serviço que a gente é chamado a prestar ao mundo de hoje é com simplicidade sem raiva de ninguém sem brigar com ninguém sem perseguir ninguém com toda coragem da testemunho da luz um grande convertido ao cristianismo no século 20 francês Paul Claudel era poeta também ele dizia ó vós cristãos que tendes a luz que fazeis com esta luz que fazeis conheceis Jesus então viveis Jesus sem medo procurai mesmo na fraqueza às vezes no desânimo às vezes no medo às vezes no escuro procurai dar testemunho de Jesus viver Jesus não mandem ninguém para o inferno mas mostrem o caminho do céu não persigam ninguém mas também não tenham medo de ser perseguidos vejam respeitem a todos mas não tenham medo de ser cristãos de mostrar a cara de dizer qual é a nossa fé de dizer qual é a esperança que mora no nosso coração de dizer a nossa fé católica inteira sem medo sem recalque sem covardia sem querer dar uma de bom moço para ser aceito e aplaudido pelo mundo cristãos mansos cristãos coerentes cristãos cristãos felizes cristãos testemunhas cristãos missionários é disso que o mundo precisa é isso que nosso senhor espera de nós aqui quem é pai quem é mãe de família quem é tio quem é avô quem é avó falem de nosso senhor para as crianças falem de nosso senhor para os jovens mas falem com alegria de modo positivo falem da vida ensine-os a rezar mostre mostre o valor de rezar mostre o valor de ser de nosso senhor para que eles e nós reconheçamos o que nos pode trazer a paz essa paz vai estar aqui daqui a pouco sobre o altar como alimento como vida da nossa vida essa paz é Jesus a ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos amém tudo da canção nova em um só lugar canção nova play